Gente, essa notícia aqui, de novo, Ana Hickman e seu ex-marido, né, chamando a atenção da mídia, da internet, enfim, Alexandre Corrêa exige prisão de Ana Hickman e a coisa de alienação parental. É o que dizem, né, você só sabe o quanto o relacionamento era real depois que se separa, né, porque, assim, parece que enquanto o relacionamento tá durando, muitas situações ruins ou desagradáveis são colocadas pra debaixo do tapete ou na sombra. Quando a separação surge, muitas coisas e sentimentos que estão resguardados são escancarados. O que aconteceu aqui? A treta tá rolando porque o Alexandre, né, que aparentemente tem tudo pra ser o grande vilão da história, ele resolveu pedir a prisão da ex porque ela não teria cumprido uma exigência ali de deixar o menino ali pra passar uns dias com ele, né. Ele tá falando que a Ana Hickman não cumpriu, não quis entregar a criança, que ela tá descumprindo a lei e, por isso, exigiu ali até 24 horas a prisão, né. Você vê, né, coisas simples de se resolver. Agora, depois da separação, não conseguem ter uma conversa básica sobre uma situação básica, que é, ó, o menino nem ficar comigo nesse dia, nesse dia, ou nesse dia, desse horário eu tenho que pegar, desse horário eu tenho que entregar. Você vê que aqui a gente já vê que é uma relação agora só de raiva e rancor, né. Eu acho que principalmente pelo lado dele, né, porque foi exposto muitas coisas que ele fazia e provavelmente ele deve estar agora com muita raiva da Ana Hickman, né, porque ele expôs muitas situações contra ele. Ele diz que a vida dele agora mudou completamente depois dessa exposição e você vê que não caminha pra nenhuma situação de conciliação, de falar assim, não, olha, olha, o casamento não deu certo, teve muita merda nessa relação, mas pelo bem da criança vamos tentar ter o mínimo de convivência por ele. Mas não, né, parece que a situação só piora, só piora, só piora. E o Alexandre parece que não tá disposto a tentar melhorar muitas coisas que supostamente ele só piorou. E aí, o que que acontece? Os advogados da Ana Hickman, a própria Ana Hickman, tá falando que é o seguinte, ela não entregou a criança porque foi acordado, foi combinado entre os advogados, uma nova mudança de datas. Então, assim, a data que era pra ser entregue, que o Alexandre tá alegando aí que ela não entregou na data correta, ela tá descumprindo a lei aí, ela tem que ser presa porque não tá cumprindo a justiça. O Alexandre chegou a ligar aí pra polícia, ligou pro conselho tutelar, mas segundo ele, a ligação não foi completada. Segundo os advogados da Ana Hickman, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, as datas foram mudadas. Então, era pra ser entregada numa data e agora foi mudada pra outra data. Parece que ele tem que ficar 10 dias ali com um pai aí nesse período de férias, né? Mas você vê, né, gente, como que é, relações, né? Eles ficaram casados quase aí uma vida inteira aí. No começo, no meio do ano passado, estourou várias situações. Teve a tentativa de agressão dele contra ela. Ele negou a princípio, depois ele confirmou que tentou agredir ela, que perdeu a cabeça, pediu perdão. Ele até teve um comportamento de, não, eu tava errado, tá? Vou tentar melhorar as coisas, tá? Depois que ela não aceitou, ela pediu o divórcio e aí começou a surgir várias situações aí dele contra ela. A situação só piorou e aí tudo mostra que essa relação, acho que não tem mais volta, né, gente? Vai ser aquela relação que a gente já vê de muitas separações, né? E a princípio, supostamente, ela tem muitas coisas contra ele, né? Que ele cometeu muitas, supostamente, muitas coisas contra ela, contra a carreira dela. Enfim, né, mas a gente torce aí que minimamente haja uma tentativa de convívio, pelo menos pelo filho, né? Porque o filho fica no meio disso tudo, né? Vendo essas situações. Mas, enfim, provavelmente não vai dar nada, né, gente? A justiça não vai prender a Ana Hickman por essa situação. Eu não sei se ele quis fazer barulho pra tentar colocar a Ana Hickman como vilã, mas já foi explicado aí por que toda essa confusão aconteceu.